Olha, o Manois e Zeno drogando. Eu vamo vendo, o garoto Jones, malandrinho. Ele que tava distante, fez a marota, hein? Ô, Jones! A princesa tá daquele jeito, todozinho vai pegando mais uma. A deuses vai sucumbindo. É só o Sagaz agora. O Sagaz vai correr pra onde, garotinho? Fala pra sua mãe, Kiko. A deuses complicada demais, somente ele vivo. Vai se, talvez, tentando buscar um cover aí, mas a noise tá quente. Três abates, um abate pro Dionys, dois pro Tu e a noise vem tentando eliminar a deuses de vez. Exatamente, olha. Eu já tô aqui olhando meu Twitter, hoje é coisa sincera. Hoje é dia de história. Mandar um beijo pro Teres, ele mandou aqui, ó. Olha essa câmera no baque. Espetacular, ele mostrando a cara dos jogadores em tempo real. Show demais. É isso que o Senado precisa. É, com certeza. É desse feedback bacana. Ô, Teres, um beijo pra você. Muito obrigado. Galera do Twitter, vambora. Bora engajar isso, porque a LBR tá trazendo coisa histórica. Mas agora, hum, os Sagaz, ai não, bebê. O Deuses, é beijo, é tchau, é lapi. E o top 12 pra eles, muito complicado. Mais uma queda pra Deuses. Exatamente, a Deuses cai no top 12, zerada, sem nenhum pontinho. Já tem... Calma, é lapi. Mas aí vem a segurança. É o que eu falo. Não bate nos meus filhos, porque os cria chegam pra punir a base também, Motoro. É, tudo que vai e volta tem que tomar muito cuidado. São 28 jogadores, enquanto a BDL vai levando o Namid. Vai sendo finalizado e os filhos agora, hein, vai ter um pedágio pela frente e vai ser complicado. Vai ser complicado. Olha, o flop vai caindo. O cantor de comenta por muita bala, vai caindo. O T9 também. O Recon tá sozinho. É tudo com ele agora. É uma sobrevida. E quem vem marcando é uma noise. Malandrinho, Tor. Você é malandro. Sua criança vai caindo. Crias, é beijo, é tchau, é lobby, Motoro. Os fias vão se despedir depois de um buia na segunda queda. São 18 no total. A noise vem completa com seus quatro jogadores. E quem sabe vai conseguir beliscar o topo mais alto, Carrique. Ai, se tá querendo. O Radionis tá dentro da safe. Tá de boa, né, garotinho? O Mendo. Conta isso na tela. Tipo de uma noise, bem postada. Garoto Jones já vai pegando o seu primeiro. O Torosinho já são quatro kills na mão dessa criança. Eu falei, não mexam no todinho do Torosinho, que dá ruim. É, mais um garoto prodígio aí no cenário. Torosinho, uma linda, viva. E a idade dele, hein? Chuta aí, rapaziada. O garoto é uma criança que joga muito. É o bravo, é um homem. Já formado e não quer parar. A noise é bem forte. Bem forte demais. Vamos vendo. O garoto do Toro faz o gelo. O Nex já tá gravadinho pra cima. É tudo, nada agora. A noise tá querendo esse buia. O Luka vai pegando o brilho do jogador. Agora é tudo com ele. A noise tá trem balando. Tá demais, hein, noise. Tá green. Andeu green. Mas aí não, né, Lukaku? Aí cê toma a trem bala. Olha o Toro, vem chegando. Ele toma muita bala. O Luka tá no solo. Vai sinalizado. É uma B dela e ele vem chegando pra cima. O Nex vai pegando. Doze. Já manda de base. E ainda risso o Luka, motoro. Cinco abates pro garoto. Ele tá trem bala. A noise pode vir muito quente. E olha o Rabelo. Rabeloco. Ele tá dentro do gás. Ele não dá kill e tenta pegar. Mas aí é complicado. Ele vai cair pro gás. A B dele volta mais cedo. A TG é muito bem postada. A noise vai ter que fazer esse avanço. E o gás vai punir. Se não tiver pistola de tratamento. Um abraço, motoro. É, mas o Nex conseguiu sair. A TG do Floto Laro também completa. São dez jogadores. São três equipes ainda na luta. Por mais uma queda, quem sabe. Mas num buia diferente nessa noite. Nossa senhora! Caíram dois. Aí complica, Replause. Aí complica, Laurin. Vamos vendo. O Jota Gava vai vir aqui agora pra tentar risco. O jogador. A TG é tudo com ele. O Torozinho vai pegando mais uma. São nove jogadores agora. A noise tá no treino no dia de hoje. A noise vai dar um jump muito grande nessa tabela, hein, motoro? É, a noise já vem com muitos abates nessa queda. Lembrando que cada abate são quatro pontos. Exatamente. Olha o Grato Jones, o Paul Kit. Agora nove jogadores. É muita tensão. Os torcedores da loucura. O cinema tem que ficar ligeiro no cinema. A torcida tá ufórica. O Rap Loss vai pegando mais um. Pega o segundo malandro. Ele é um 4v4 e 0. Vamos vendo? Eu queria as duas web. Eu queria as duas agora pra ficar perfeito. Porque a TG não vai dar mole. É, a TG vem muito forte nessa terceira queda. Cala a rally que literalmente vai pegando fogo, Kaique. Ai, papai. Vamos vendo? Olha o Torzinho. Já dropa o primeiro. Ele faz a boa. A C80 vai cantando o filme pra cima. É tudo nada agora. A noise podendo fazer um buia sensacional. É isso que eu tô falando. É disso que a LBR tá trazendo. É um show. Não é apenas uma transmissão. E olha o Toro na tela. C7 foi ativado. São seis agora. O garoto vai já tá no solo. A grande vai sendo esquentada. É um 4v2. Vai deitando mais um. É 4v1 pra cima. O Nexy abre esse olho, garoto. O Torzinho vai rizar. Agora complicou demais. Olha o trem bala. Chamado noise. Será, Nexy? Será? E ele encaixa. Coloca o primeiro. Olha o garoto. O JK vai caindo. Explosso. Noise. Buia. A noise vai trem balando. Não vai tomando conhecimento. Eles finalizam com esse buia. Pra dar aquela renovada. Aquele gás a mais. Pra essa equipe super vitoriosa. É a rapaziada na tela pra vocês. Vou comemorando. É a terceira queda. O terceiro buia. Diferentiza.